Pega-se, chão, pô, som do paredão, chão, sucesso nosso aí, papão Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá já parada de encaixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro, vai Já parada de encaixar, se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei a pertinho dela, eu mando a dela sentada Vou olhar pra rabada dessa safada, e olha pra mim assim, se eu comece a nadar Eu gosto de ter, eu sei que eu faço, vou te fazer, não me alico, não me alico Olha, não pega ação, pega essa, vai Deixa, 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 essa noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pô Deixa, 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 essa noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pô O sol do paredão, alô meu patrão, que cão, supermercado Bianca Eu cheguei no piseiro Vai, já parada de encaixar, se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro Vai, já parada de encaixar, se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei a pertinho dela, eu mando a dar uma sentada Olha pra rabalha, salsa fora Solta o motivo Alagoas Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu amor A briga é sucesso Sou do paredão Para rodir a paredinha do racha Paredão, sou